Cabelo vermelho, que tá bem feio agora, eu tô usando uma blusa preta, um colar bem colorido de contas, tenho dois brincos com flores, atrás de mim eu tenho um quadro redondo, uma parede branca, no meu lado direito eu tenho um quadro redondo, e no meu lado esquerdo eu tenho dois quadros de duas pinturas, de Goiás a mim. É isso, então a gente deseja a vocês um bom curso, esse curso é uma atividade, né, da Rede Pacra, através do prêmio Arte e Cultura do Ceará, com recursos da Mene Aldeblanc, e que estamos realizando o segundo e o terceiro módulo. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Gis, Gislein. Oi, olá pessoal, boa noite a todos, a todas e a todos, né, estamos aqui dando continuidade a esse curso maravilhoso, com a presença desse professor incrível, e de todos vocês que estão caminhando junto conosco, né, desde o início, dizer que é muito bom estarmos aqui, e aí, como o Silmo fez a autodescrição, acho que seria muito importante, né, a gente ter esse hábito a partir de agora, eu acho que seria legal a gente começar a praticar isso, então eu também vou, vou fazer, né, Silmo, e todos e todas, e é isso, eu sou Gislein Araújo, eu sou uma mulher negra, estou com o cabelo amarrado para cima, cacheados, usando brincos de origem indígena, só não relembro agora, que eu cobrei as colegas lá, eu sei que é do Sremembé, não lembro bem direito, estou vestindo um vestido preto, e atrás de mim tem uma cortina de chita, chita, não, chita não, o Chico, e é isso, pessoal, tenhamos todos um bom curso, e vamos seguir, professor Hilário, ou é o Sérgio? Obrigado, boa noite a todas e todas, eu também vou fazer essa identificação, que eu acho importante, apesar de, como a gente não tem o hábito, né, então eu fico muito, como é que eu vou fazer isso, então, primeiramente, eu sou um homem negro, não tenho cabelo, né, uso óculos, estou vestido uma bata, uma bata vermelha e branca, né, atrás de mim, né, tem uma parede bege, e eu estou com a, uso no rosto a barba e o bigode, mas estão baixo, e é isso, né, e no momento, hoje, estou aqui para conversar, né, com todas, todos e todes, sobre essa enorme complexidade que é esse tema, né, ele é um tema muito amplo, mas muito amplo mesmo, e aí, como nós temos três momentos juntos, pelo que eu ouvi, né, e o tema seria religiões de matriz africana e afro-brasileira, entrando também, deixa eu só dar uma olhada aqui, sua contribuição permanente e socialização para a cultura negra no Ceará e Nordeste, para o que eu tenho colocado. Então, como é uma questão ampla, entretanto, dentro de três momentos, vamos começar por partes. Hoje, vamos conversar sobre a religiões de matriz africana, ou afro-brasileira, na verdade. E quando se fala dessa religião afro-brasileira, nós estamos falando de onde, como nós vimos em nosso primeiro encontro, né, na crise do Brasil, na condição social de escravos, vieram vários povos para cá. E esses povos, eles, quando foram sequestrados em sua terra, não trouxeram roupas, não trouxeram um mala, mas trouxeram na sua alma e na sua mente sua cultura e sua religião e sua fé. alguns deles tiveram que reinventar. E aí, quando se fala de religião afro-brasileira, estamos falando de uma diversidade. E aí, vamos trabalhar as três principais. hoje, a gente vai ver a que todo mundo está acostumado a ouvir e a falar dela, principalmente das suas entidades, que é o candomblé e orubá. As suas divindades são chamadas de orixás. E aí, nós estamos, nós temos o candomblé de Angola, o candomblé de Jeje, tá? Dito isso, né, e quando se fala também de religiões afro-brasileiras, nós vamos também tratar, e eu penso que a gente, quando for falar sobre o candomblé de Angola, vamos falar também de Umbanda, né, vamos passear um pouquinho, porque, assim, cada religião é um mundo, né, vamos passar um pouquinho pelo Catimbó, por outras manifestações religiosas que vão se estruturando, se relaborando. Então, dito isso, como uma pessoa ligada à religião de candomblé, e como hoje é segunda-feira, e a segunda-feira é o princípio, e o princípio, nada no candomblé se faz sem pedir a permissão a ele, o senhor da palavra, dos caminhos, aquele que é o desequilíbrio, eu peço permissão, né, e peço a Exu, né, Laroe, meu pai, que ele me possibilite, né, uma boa comunicação, peço permissão aos meus ancestrais, que a gente, eu possa falar bem, e ser bem entendido aqui diante desse tema. E aí, eu pedi ao Zé, meu amigo Zé, né, eu ia passar esse vídeo no início, no final, mas, eu digo, não, acho que cabe aqui logo no início, né, e se ele puder preparar aí, é os dois minutos e meio, que a gente vai, a gente vai usar só para ilustrar a nossa, a nossa fala. Esse vídeo, logo que a lei 10.639 foi oficializada, algumas instituições, e a, é claro, a fundação, a fundação Roberto Marinho, não ia ficar para trás, mas ela organizou um conjunto de, de, vamos dizer, livros, vídeos, né, e alguns vídeos, né, são muito interessantes, e esse, o Mojo Bar, é, é um desses interessantes, teve formações, no qual eu participei, dessas formações da Fundação Roberto Marinho, e ela ia dar uma grande contribuição a qualquer formação que alguém queira dar para a criança, né, e para professores, utilizando, começa utilizando alguns mitos, e a partir desse mito, o episódio, que é basicamente 24 minutos, mas a gente só vai ver os dois primeiros, né, e o primeiro, o primeiro Mojo Bar, a palavra Mojo Bar é uma saudação a Exu, é um salve a Exu, né, por isso, o nome Mojo Bar, porque é o caminho, é o início, né, e aí a gente está vendo, por enquanto, ele carregando, e você pode... A Cor da Cultura, uma parceria, Petrobras. CEPIR, MEC, Fundação Cultural Palmares, SIDAM, TV Globo, e Canal Futura. o MEC, A命, onde você pode ser? É o Março Bar, é o Março Bar, é o Março Bar, é Março Bar, é Março Bar, é Março Bar. De onde viemos? Quem somos? Segundo uma lenda Keto, um grande reino da África, no início de tudo havia Orum, o espaço infinito. E lá vivia o Deus Supremo, Olorum. Certo dia, Olorum criou uma imensa massa d'água. E então nascia Oxalá, o primeiro orixá, o único capaz de dar vida às coisas sem vida. Olorum mandou Oxalá partir e criar o Aie, o mundo. Mas como Oxalá não fez as oferendas necessárias para a viagem, teve problemas no caminho. Quem acabou criando o mundo foi Odudua, sua porção feminina. Para consolar Oxalá, o Deus Supremo lhe deu outra missão. A de criar os seres que habitariam o Aie. Assim, Oxalá usou a água branca e a lama marrom para criar peixes azuis, árvores verdes e homens de todas as cores. E foram os homens que, mais tarde, criariam formas de adorar e representar deuses como Oxalá, Odudua, Olorum e tantos outros. Essas religiões têm origens africanas, mas se formaram do outro lado do Atlântico, no Brasil. Milhões de africanos foram forçados a cruzar o oceano e partir para uma nova vida no chamado Novo Mundo. Vinham nos chamados navios negreiros, que foram descritos assim, pela poesia de Castro Alves. O tráfico de escravos distribuiu africanos dos mais diferentes grupos étnicos para diferentes países das Américas, inclusive o Brasil. Línguas, culturas, crenças espalhadas pela terra, num fenômeno que passou a ser conhecido como a diáspora africana. O conceito de diáspora, ele tenta cobrir a experiência de todos os descendentes. Vamos começar. Vou preparar aqui a minha apresentação. Eu quis mostrar com... Eu quis mostrar com esse mito, né? O mito de origem. Religiões afro... Religiões de matriz africana e afro-brasileira com a imagem do Egito. Eu sei, viu? É porque eu achei bonitinho. Tinha que botar uma coisa diferente. Então, esse vídeo, esse material da Fundação Roberto Marinho, ele foi muito bem trabalhado. Nesse aspecto, eles foram muito espertos e oportunistas, mas o material é muito bom. Apesar de pecar em algumas coisas, porque o material não vem só a questão desses vídeos, né? São basicamente 12. Você pode ver... Pode até copiá-los no YouTube. E é de uma riqueza visual muito interessante. Esse termo inicial, esse é o primeiro, acho que são 12, né? São 12 vídeos juntamente. É um pacote que foi criado por eles com músicas, né? Entretanto, a crítica que eu fiz na época que eu fui escolhido para trabalhar com esse material, né? É que eles reproduziram, na verdade, o que existe dentro da produção sobre cultura negra no Brasil, né? E está preso àquele discurso de regiões que têm a presença negra, como Maranhão, Pernambuco, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Ou seja, os outros não têm manifestações, não têm a presença negra. No caso do Ceará, é tanto que quando eu vi lá, eles têm um CD com músicas de cada presença africana em cada estado. E eles disseram que o Ceará tem maracatu, mas o maracatu aqui só é relacionado ao Recife. Mas, dito isso, né? O material é muito interessante, mas muito interessante mesmo. Então, vamos lá. As nossas considerações iniciais, peço perdão se existir entre as pessoas que assistem e tal, se há algum domínio, se todos têm algum domínio sobre essa temática, mas eu penso que, inicialmente, precisamos definir o que seria religiões de matriz africana e religiões afro-brasileiras. Então, religiões de matriz africana são as religiões cuja a essência teológica e filosófica é a origem das religiões tradicionais africanas. Veja bem, a primeira coisa que é preciso colocar é que, em África, não existia candomblé. O candomblé, ele é organizado aqui. Por isso, o candomblé, ele tem como, vamos dizer, a matriz, ela é africana, mas a sua organização, a filosofia é africana, né? E de várias partes da África, mas a estrutura do candomblé, ela é criada aqui. Então, há uma contribuição, na verdade, desses povos, já que a gente vai tratar aqui de um desses povos, que é os Yurubás, mas esses povos vão trazer as suas formas de enxergar a natureza e o mundo, de como explicar que tudo surgiu, né? E de como ver a natureza também como parte de um espaço vivo, né? E sagrado. Gente, eu só vou fechar aqui a porta rápido, porque eu tenho dois cachorros e elas acabaram de sair. Pronto, desculpe, é porque elas ficam mordendo meus pés. Então, as religiões afro-rasileiras são aquelas originadas na cultura de diversos povos africanos, trazidos na condição de escravizados, né? A América portuguesa, entre o século XVI e o século XIX. O próprio vídeo mostrou muito bem isso, né? Tendo um importante papel na preservação das tradições culturais, dos diferentes grupos étnicos, né? Negros. E aí, há uma... Esses grupos, ao chegarem aqui, que grupos são esses? A historiografia, ela... E a antropologia também, né? Ela resume em dois grupos de blocos. Na verdade, o Ocidente, né? Ao trabalhar esses dois povos, eles criam, basicamente, para melhor entender, dois grupos. Um é chamado de Yorubás, ou sudaneses. Na verdade, em algumas literaturas aparece como sudaneses. Esse termo sudanês é dado pelos árabes, por causa do Sudão. Para os árabes, todos os negros eram chamados de sudaneses. E os bantus. E os bantus, eles... Estamos falando, especificamente, daqueles negros que são, né? Daqueles povos que se encontram desde a África Central à África do Sul. E o que nos interessa, e vai nos interessar aqui, que a gente viu como trabalhar a questão da religiosidade banto, serão o povo de Angola e do Combo. E aí, um outro grupo que vai marcar o candomblé aqui, no Brasil, será aqueles povos que vêm do reino do Dalmé, que falam a língua Fon, e o Ewe, que são chamados de Jeje, que é a minha nação. As divindades dos Yorubás são os orixás. As divindades dos povos bantus serão conhecidas aqui como inquices. E as divindades dos povos jejes serão conhecidas como voduns. e a gente vai desconstruir a visão dos voduns, porque se trabalhou Hollywood e foi competente nisso, aquela ideia daquilo do morto-vivo lá do Haiti, etc. A gente vai conversar do ponto de vista da resistência, de que a religião, ao contrário do que Marx vai dizer, que ela é o óbvio do povo, para o africano e também para os povos indígenas, elas têm um papel importantíssimo, teve e têm um papel importantíssimo no resgate e na presença, no fortalecimento da identidade e da própria resistência às formas de opressão. Um exemplo bem claro no caso do Voodoo é no Haiti, a Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana, que se encerra em 1804, o Haiti se torna a primeira república negra das Américas. Nós temos aqui como exemplo esse mapa da travessia do Atlântico, do tráfico, do tráfico negreiro. Podemos observar aí, a partir do mapa da África, as regiões, seguindo as setas. Nós temos uma ideia do que estou falando, dessa quantidade de povos que saíram, foram sequestradas do continente africano. E as regiões que foram para o Brasil. Então, nós temos aqui, o curso, nós temos aqui, aqui é a área chamada Bantu, é dessa área aqui, dessa regiãozinha aqui, é que a presença negro-africana do Ceará, ela vai ela vai ter o negro-cearense tem como referência. Tá? Aqui, nessa região aqui, é a região dos Yorubás, se não me falha, é a Nigéria. Tá? aqui, o próximo, é a costa, né? Nós temos o Benin, o Benin hoje é o antigo reino do Daumé, é daqui que vem os Voduns, e na própria, o que é interessante, que na própria, nos próprios mitos de Yorubás, os Voduns também vão estar presentes, porque há um processo de hibridação, e a presença, e a própria presença de determinados Voduns, será tão importante, que eles vão estar dentro do panteão, né, dos Orixás. Um Vodun, né, é o Omuru, Nanã, Oxumaré, que é Dan, por isso o nome Daumé, vem de Dan, a serpente, a cobra, né, então, esses Voduns, eles, a sua importância também está ligada ao próprio processo de migração, né, e contato entre esses povos, tanto do reino Daumé, quanto dos povos nigerianos, e o mito, tem até um mito que fala muito sobre isso, que é como Nanã, né, Nanã rejeita o seu filho que nasce cheio de doença, que é o Omuru, e coloca ele no rio, e ele é levado até o mar, ou seja, Iemanjá cuida dele, lava as feridas, né, esse mito fala de de como os Yorubás, eles passam a incorporar também, né, a cultura do reino do Daumé. Então, nós temos aqui um mapa mostrando essa quantidade de povos. As religiões tradicionais africanas são aquelas praticadas no continente, geralmente em zona rural, e atualmente mais ligada às famílias. cerca de 29% da população africana praticam suas religiões tradicionais, 35% praticam cristianismo, e outros 35% praticam islamismo, e cerca de 1% praticam outras religiões, incluindo o hinduísmo. Esses dados não são, mas é uma porcentagem aproximada, para a gente ter uma ideia. Oi? Eu não estou vendo você. Alguém está perguntando? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu não estou vendo vocês. Não, professor, porque o microfone estava ligado e a pessoa já se ligou. Obrigada. Ah, tá. Eu que agradeço. Então, quando se fala, por exemplo, aqui, ao falar dessas tradições, nós também temos que falar dessa cultura tradicional africana. Na cultura tradicional africana, a família, o grupo, é de fundamental importância. Não é à toa que os terreiros é uma reprodução disso. O grupo, a família. Então, quando se fala que atualmente mais ligado às famílias, e essa tradição, ela se reelabora aqui. É através do grupo e da família que o candomblé e essas religiões se preservam. Não dentro de uma perspectiva essencialista. Tanto lá como aqui. Entretanto, como a gente pode dizer, há um processo de hibridismo aí. Tá? Então, os primeiros africanos a virem sequestrados no século XVI na condição social de escravo serão daquela região, dessa região aqui, do Congo de Angola, a partir de 1531. eles vêm e trazem as suas culturas. É preciso também informar que a estrutura do sistema colonial que é implantada aqui, ela não é criada aqui, esse sistema já existe em África, principalmente nas ilhas do Cabo Verde, de Diné. Então, isso é transplantado para cá e muitos das formas de resistência que os africanos vão criar aqui já existiam em África por causa desse sistema de opressão. a questão familiar. Então, essa resistência no caso ao cristianismo, no caso, por exemplo, que a gente vê muito em Salvador, mas eu acredito que aqui também, mas em Salvador é mais evidente, a pessoa diz não, eu não sou, não ando nesse negócio, vai na igreja do Rosário dos Preto, adora quando está lá nessa igreja porque as músicas são tocadas com tabacos, mas quando tem algum problema corre para o terreno do pai de sei quem da mãezinha para resolver seu problema. Isso existia em África, no reino do Congo, quando a igreja católica a partir do de Afonso I, que foi o rei do Congo que se converte e abre as pernas do reino do Congo para a igreja católica, você tem em massas crianças sendo batizadas, porém, essas pessoas se batizam, mas não significa que elas são absolutamente na sua totalidade cristãs. Porque nessa cultura a gente vai ver depois, a profunda letra depois, nas culturas de religiosidade banto, há uma hierarquia das divindades. Você tem no ápice as divindades que são chamadas em que se vem abaixo o ancestral e depois o antepassado. Para essa cultura tradicional africana, em todos eles, na verdade, esses povos, não existe separação, não existe separação entre o sagrado e o profundo, entre esse mundo aqui e o mundo espiritual. Não existe. Então, para o africano tradicional, a morte é uma passagem. Paz também não significa que você vai deixar de ver a pessoa a qual pertenceu ou vai deixar de se comunicar com ela. Então, essa é uma questão que eu gostaria de colocar aqui. As religiões afro-brasileiras, quando esses povos chegam aqui, eles vão se reorganizando. Então, você vai ter, por exemplo, os povos do reino do Dalmé sendo levados para Salvador, para Bahia, e de lá repassados para o Recôncavo, principalmente Cachoeira e outras partes do Recôncavo. Você vai ter essa galera sendo levada para o Maranhão. Existe até a história de que houve um golpe no reino do Dalmé, onde uma parte da família do Regueso toma o poder, na verdade, do seu tio, dá um golpe, pega a mãe do Regueso e vende ela no tráfico e o Regueso, quando volta, a parte da família dele volta ao poder, quando ele assume o poder, ele manda várias embaixadas atrás da mãe. Essa história é muito famosa porque dizem, diz o Pierre Verger que ele encontrou, né, ele encontrou a mãe do Regueso, ela é quem funda, né, quem funda o terreiro de mina no Maranhão. Então, nós temos o tambor de mina, é o nome da religião afro no Maranhão, tem a mesma origem que o voodoo haitiano, nos povos de G, de Fon, e o E. O sacerdote máximo se chama vooduno, ou vooduns, são os praticantes, né, e os vooduns são os praticantes. Xangô é o nome do canoblé em Pernambuco, tá, é o, vamos dizer, o patrono, esse orixá, né, os povos de Oió, eles chegam aqui e o primeiro terreiro de Canoblé na Maia está ligado a Xangô, é considerado o rei de Oió, do reino de Oió, ali naquela região da Nigéria, e a importância de Xangô é tamanha, foi tamanha que ele virou, o termo Xangô virou o símbolo da religião em Pernambuco, então, quando se fala de, vamos, vai ter o Xangô de Pernambuco que está falando do canoblé em Pernambuco, né, essa divindade é tão importante em Pernambuco que batiza a religião afro-recife, lá os praticantes são chamados de xangoseiros, e o canoblé é a religião afro-brasileira mais conhecida e celebrada, se esprezou na Bahia, para os outros, se espalhou na Bahia e para os outros estados chegando até mesmo no Rio Grande do Sul onde já existia uma outra modalidade chamada de Batuque, o termo Batuque segundo o historiador João José Reis era um termo do canoblé era como o canoblé era chamado no século XIX até mesmo na Bahia. E a Umbanda, a Umbanda é uma religião brasileira que sintetiza vários elementos das religiões africanas, indígenas e cristãs, porém, sem ser definida por eles. Eu coloquei a Umbanda aqui porque, recentemente, eu andei dando um curso sobre cultura cungoangolana e tenho, na minha pesquisa, acabei encontrando um trabalho sobre a presença da religiosidade, isso a gente vai ver depois, entre os umbundos na região do Congo de Angola no século no século XVII, A forma, a presença cristã lá e a religiosidade que os umbundos viviam era muito semelhante à Umbanda aqui. A concepção que os umbundos tinham sobre a questão espiritual é muito semelhante à concepção do kardecismo, isso muito antes do kardecismo. O Jean Van Zina, que é um historiador americano e especialista em África, ele escreve sobre isso, ele vai dizer que essa estrutura da umbunda brasileira já existia entre os umbundos. Eu coloco isso, a umbuna como religião brasileira, entretanto, mas ela tem uma matriz em África. As religiões de matriz africana, vamos iniciando, e aí nós vamos trabalhar direcionalmente sobre a religião dos orixás. Então, falar das religiões afro-brasileiras é tocar nas lutas de um povo que, desde o momento em que pisou nessas terras, na condição social de escravos, desenvolveu diferentes formas de resistência a essa visão europeia que procurava reduzir-las à condição de seres coisificados. O processo, na verdade, que se inicia desde África, e quando fala de África, vamos situar os principais portos de Luanda, de Guiné, de São Jorge de Minas, e de Moçambique, da região de Moçambique, há toda uma tentativa dos europeus de impedir com que o africano continue sendo africano. há um processo ali, com a Igreja Católica aliada à própria estrutura militar de Portugal, a primeira coisa que se faz é tratá-los, desumanizá-los, destruir o corpo, atingir o corpo do africano com várias violências. Posteriormente, mudar o nome desses africanos e depois, na base do ferro e do fogo, impor uma fé. E o tratamento de desumano sobre o corpo do africano, não sobre a alma, ela é frequente dentro do navio negreiro. Aqueles que conseguiam atravessar o Atlântico ao chegar aqui, e aí que é interessante, porque a presença dos que já estavam aqui, e nessa presença dos que já estavam aqui, que passam a relaborar as suas culturas, fazem com que aquele que chegou, que sofreu durante todo o navio, ao passar, por exemplo, vamos utilizar o exemplo aqui de Fortaleza, ao passar pela Praça dos Leões, num determinado dia do mês de dezembro, e vê ali a festa do Congo, aquela festa faz com que ele lembre de onde ele é e de quem ele é. o próprio africano, que é violentado diariamente em determinado momento, até mesmo dentro da senzala, quando ele chega lá, ele encontra vários outros iguais a eles, mas ele encontra, vamos dizer, uma escultura, uma estátua pequena, pequeninha de Santo Antônio, e aí o outro explica, eles pensam que nós estamos cultuando Santo Antônio, mas nós estamos cultuando algum. Essas são estratégias que fazem com que a religião se torne um símbolo de resistência. E a religião, o espaço da religião, vai ser um espaço onde essa memória coletiva africana será preservada. E mais uma vez eu vou colocar, não de forma essencialista, mas a tradição, enquanto elemento que marca a cultura de cada um desse povo, ela vai estar presente e viva atravessando os séculos. Por mais que haja processo de relaboração e adaptação em determinadas regiões e no tempo. A religião foi e é o principal espaço onde a memória coletiva africana se preservou. como eu falei, não como algo puro e estático, pois não se trata como afirma João José Reis de defender a busca de resquícios ou sobrevivências africanas com base na crença essencialista de que os elementos culturais foram mecânica e imuntavelmente transferidos de África para o novo mundo. Não. É claro que houve mudanças. É claro que houve adaptações. Uma delas está aí. Quando eu digo está aí, eu vou dizer o que é. Uma delas é a própria história do Xirei. O que é o Xirei, Hilário? É a presença de todos os nulistas e chás dentro daquele território que é o Terê. Quem já foi uma festa do Canoblé sabe. Primeiramente, não se vê, mas primeiro toca-se para ele, o senhor do caminho. Aquele que come primeiro, Exu, faz-se um ritual, um padê para ele primeiro. Aí, no dia da festa, começa o Xirei. Toca-se primeiro para o Gum, depois Oxóssi, depois o Molu, aí vai até o último que é o mais velho, Lufã, Orixá Fumfum, Orixá do Branco, Oxalá. Mas, para quem não sabe, em África, determinados territórios pertenciam a um Orixá. aquele Orixá, por exemplo, no caso de Oió, o Supremo em Oió era Xangô. Em Fé, Oxalá. Em Oó, Oxó, era Oxum. E aí, vai. Como foram todos colocados dentro de um navio, de várias localidades, se estrutura aqui, dentro de um território que é o terreiro, todas essas divindades que passam a descer na cabeça dos seus filhos dentro do terreiro. Para se compreender as religiões afro-brasileiras, é preciso que se tenha uma ideia dos diferentes povos africanos que foram trazidos para o novo mundo na condição de escravizados. Pois não podemos falar de Candomblé de Angola sem termos uma noção de que, nesta prática religiosa, há uma predominância da cosmovisão dos povos pertencentes ao grupo linguístico branco. Vamos falar isso depois, em outro momento. O mesmo se pode dizer do Candomblé Keto, que é o que nós estamos falando, Keto, Yorubá, Nagô, e Jeje. Por mais que tenha ocorrido um sincretismo e aqui entendido como uma fusão de doutrinas ou elementos de culturas diferentes na composição do Candomblé no Brasil, há certas práticas rituais e simbólicos que os tornam singulares. Exemplo, a iniciação, o culto aos mortos e as próprias divindades. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um sincretismo entre esses povos. Como eu falei, há casos de, por exemplo, que angolanos são pegos e embarcados no porto de Luanda, levados para para Gana, onde se situa o forte São José de Minas para trabalhar em algumas minas. Porém, no caminho pegou esse barco, esse tumbeiro, passa na Nigéria, naquela região da Guiné, da costa da Guiné, onde também estão os urubás, pega alguns deles, do Rio de Oió, até mesmo também do reino do Dalmé, e é levado todos para lá para trabalhar nas minas. Então, uma diversidade aí. Então, dentro desses barcos, e até mesmo dos galpões onde eles vão ficar, há um processo de hibridismo. Eles começam a perceber algo em comum. O inimigo não somos nós. O inimigo é aquele que nos escraviza. E isso vai ser reproduzido nesse sincretismo. Como eu falei, dos povos gejes, as divindades Omolu, Omolu, Ewa, o Chumaré, está presente dentro do Candomblé, dentro do próprio Candomblé, dos Orixás. A palavra Candomblé é banto. Porém, por mais que haja essas contribuições, alguns nomes, como, por exemplo, a palavra Vaxexê, está ligado, o Vaxexê está ligado a um ritual geje. Kizila, que é proibição, é uma palavra banto. No Candomblé, pode ser também Ewa. E aí, por mais que exista essa presença e outras que se tem, mas cada um em determinados momentos, cada um desses Candomblé tem a sua singularidade. Como nós colocamos aqui, a iniciação, o culto aos mortos, e, como nós falamos já, as divindades. Em Kiz, Vodum e Orixá. Os Yorubás vivem principalmente no sudoeste da Nigéria, sudeste do Benin, e em menor número nas regiões do centro-sul do Togo. Sua religião é rica em lendas, com função de normatizar o comportamento pessoal e coletivo. A religião conta com os Orixás intermediários entre o Deus superior, Olorum, o Candomblé é uma religião monoteísta, Olorum é o Deus. Na verdade, a mesma coisa com o Candomblé de Angola, Zambi, e o Candomblé é Jeje. E a humanidade é tratado com os mesmos defeitos que as pessoas comuns podiam se redimir também por bom comportamento. Quando eu entrei, estava rolando uma música bala. Uma delas era a saudosa Clara Nunes. Essa, quando ela cantava, Yansan Kadeugum, isso é parte de um mito. Quem pergunta Yansan Kadeugum é Oshós. E aqui o mapa para nós termos uma ideia. aqui é a Nigéria, a região dos Yorubás. Nós temos aqui um Togo e dois Benin, que antes era o reino do Dalmé. Então, como a gente vê aqui, os Yorubás estão no sudeste do Benin, no sudoeste da Nigéria, no centro-sul de Togo. O número de divindades quando estamos falando aqui dos Orixás é impreciso, podendo ir de 200 a 1.700. Segundo Maria Inês Couto de Almeida, na obra Cultura de Yorubá, Gostudos e Tradições, a fama de alguns atravessou continentes, enquanto outras são cultuadas em pequenas localidades. A religião Yorubá cruzou o Atlântico durante o período colonial e de escravização por parte dos europeus e influenciou religiões como a Santeria em Cuba e o Candomblé no Brasil. E aí seria uma coisa interessante de informar. eu penso não só eu mas a partir de outros autores não é que alguns esses que atravessaram o continente eles atravessaram a partir de uma situação na qual os próprios africanos trouxeram eles com o objetivo de ajudar. por exemplo existe um rovichá que ele está ligado à agricultura. Ora você está me escravizando está me trazendo aqui para que eu trabalhe de forma forçada com chicote nas minhas costas e eu vou rezar para que a tua né vamos dizer a tua produção a tua lavoura ela seja rica de nada eu vou rezar para o senhor da guerra se eu me soltar eu vou arrancar sua cabeça eu vou rezar para o bum as mulheres rezam para a yansã ou para o bum ou para o chum aquelas que tem um comportamento determinado comportamento né e estão muito são pessoas aparentemente doces mas que tinham um grande conhecimento sobre as plantas e são e eram e com as outras também grande conhecedoras de venenos existe um caso aqui no século 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 18 é um documento no qual o o senhor isso aqui em fortaleza ele espanca a escrava e a escravizada era a cozinheira dele depois que ela apanhou dele ela saiu foi no quintal pegou as folhinhas macerou aquelas folhinhas e misturou com a comida dele ficou só olhando ele comer segundo o processo depois da comida ele começou a ver coisa ela errou ela botou um pouco se ela tivesse botado mais um pouquinho ele teria visitado satanás mas ela segundo o processo ele começou a ver coisa e quase morreu e ela foi presa porque descobriram que foi ela então esses orixás que a gente conhece mais especificamente são doze os mais conhecidos entretanto há dezesseis aqui no Brasil conhecidos mas os mais conhecidos são doze eles foram trazidos fixados aqui nós observamos todos eles são guerreiros porque é uma forma que esses escravizados utilizaram para se proteger a mitologia a mitologia de Yorubá engloba toda a visão de mundo e a religião Yorubá tanto na África principalmente na Nigéria e na República do Benin onde influenciou ou deu nascimento das várias religiões tais como a santeria em Cuba e o candomblé no Brasil a mitologia Yorubá é definida por Itãs os Itãs são basicamente as histórias e pelo Ifá que são um jogo de adivinhação para o Yorubá eles concebem a vida como um círculo por isso que é importante se você é determinado orixá e aí conhecer o mito do orixá serve para que você organize a sua vida porque há uma tendência de você reproduzir isso na sua vida um filho de Ogum que é pavio curto tem um momento do mito de Ogum que ele faz injustiça ele chega na depois de de uma batalha ele volta e começa a falar com todo mundo na na aldeia dele e ninguém responde a ele e ele vai ficando cada vez mais bravo e ele fala de novo e as pessoas não respondem ele puxa a espada e sai matando todo mundo até que o irmão dele diz meu irmão não faça isso ele por que eu sou o rei eu estou perguntando ninguém fala porque hoje é o dia do silêncio e aí ele Ogum tem um espírito de justiceiro ele ficou tão envergonhado pelo que ele fez que acabou fazendo pelo aquele comportamento meu pavio curto e acabou fazendo injustiça os filhos de Ogum correm o risco de fazer isso como os filhos de Xangô pela busca pelo poder podem assim como o Xangô em um determinado momento da história queimou o seu reino e em um determinado momento do presente de uma forma diferente o filho de Xangô pode perder tudo por isso a questão da importância dos mitos entendê-los os orixás os orixás são deuses africanos que correspondem a pontos de forças da natureza e os seus arquétipos estão relacionados às manifestações dessas forças esses deuses da natureza são divididos em quatro elementos água, terra, fogo e ar então nós temos aqui Ogum que pode estar ligado também ao fogo mas à terra Omuru está ligado à terra Xangô ao fogo Yansã ao fogo e ao ar Oxalá ao ar Oxum e Iemanjá são literalmente ligados à água um ao mar e a outra ao rio vejam uma coisa interessante que eu falei a questão da relaboração desses africanos aqui em África quem é a divindade do mar é o Olopum Iemanjá em África é no rio como Olopum não veio Iemanjá ficou com uma deusa do mar aqui é esse processo de hibridação de reelaboração por causa do tráfico o livro sagrado do Candomblé é a natureza o Candomblé não tem um livro assim como a Bíblia como o Alcorão é a natureza o Candomblé é uma religião ecológica um filho de Oxó se não entra na mata e sai matando caçando e matando de forma indiscriminada a mesma coisa uma filha de Oxum uma água dessa belíssima vai poluir o rio as religiões de matriz africana em geral e o Candomblé em particular nunca viveram dias de paz e tranquilidade durante e depois da escravidão a perseguição tanto da sociedade quanto do Estado foi implacável sobretudo nas primeiras décadas e por que isso? no nosso primeiro curso nós falamos que quando o Brasil surgiu ou seja em 1822 o Brasil o Brasil nasce também sobre o signo das relações raciais porque o que está relacionado a construção do Brasil é a ideia da identidade brasileira e a identidade brasileira ela tem uma ligação com a questão das relações raciais porque o brasileiro o ser brasileiro ele é formado pelos povos africanos português e indígena e durante esse período para se trabalhar essa questão o conceito de raça raças no plural porque raças é uma invenção do europeu para dominar os diferentes dele porque o objetivo dele era explorar essas terras e roubar as riquezas dos povos que se encontraram eles construíram inventaram e racializaram os povos diferentes o africano passou a ser racializado por a cor da pérsia ele se chamava de negro a diversidade de povos que aqui viviam foram todos definidos como índios e aí a igreja católica que procurava desde a África que procurava desde a África converter os africanos aqui ela vai continuar perseguindo porque ela vai perceber que as manifestações africanas que se passam aqui a se reelaborar se tornando afro-brasileiras elas vão elas são elementos de preservação da identidade e da identidade africana principalmente o candomblé então com um discurso de que aquela religião eram formas animistas onde o demônio onde o diabo né era cultuado foi se construindo um trabalho ideológico entre igreja como a fonte principal né de condenação dessas dessa forma de enxergar o sagrado africano posteriormente no século XX vai ter o apoio da imprensa aliada com o poder repressivo do Estado que é a polícia então a igreja católica ela se torna a religião oficial do Brasil ela vai ter total influência dentro da imprensa a ponto de ter jornais aqui tinha muitos jornais ligados à igreja católica que ela constantemente combatia essas manifestações afro-brasileira e afro-cearense a gente eu vou falar disso quando a gente já está do Canobla de Agola que vamos especificamente trabalhar aqui muitos terreiros o bairro Otávio Bonfim era considerado um antro de macumbeiros então a perseguição às religiões de matriz africana tem na igreja católica o seu principal vamos dizer algoz e aí tanto no presente quanto no passado pai de Santos foi batendo no xadrez e isso era muito comum as batidas policiais anos nas primeiras décadas porque a partir do conceito daquele conceito de raça que estava vamos dizer tinha tinha as teorias raciológicas o racismo científico como fundamento das abordagens e a religião católica como a que fornecia vamos dizer os argumentos para combater essas religiões então há uma deturpação a isso as religiões de matriz africana elas são diariamente perseguidas mas isso aos poucos vai ser mudado você tem por exemplo a partir dos anos 30 eu sei que também esse período vai haverá perseguição mas em algumas regiões da Bahia por exemplo o Apolfo Jamã e Senhora e no Rio de Janeiro algumas Mães de Santo vão cuidar de algumas autoridades mas a senhora vai conversar com com Getúlio Vargas daí a história em algumas situações de pedir licença o alvará para trocar mas outros serão perseguidos são estratégias que vão ser criadas nos anos 30 e 40 até que porque a Constituição de mil oitocentos de mil novecentos de mil novecentos e oito acaba com isso porque para a igreja celebrar uma missa não vai pedir né autorização a polícia não vai lá para o padre celebrar a missa porque os pais e mães de santo na verdade os zeladores de orixás tinham que fazer isso era por racismo o candomblé é resistência o candomblé irresistência devolver ao negro essa noção de família foi a primeira função do candomblé pois no espaço dos terreiros a identidade familiar foi recuperada tendo nas mães e pais de santo suas figuras centrais assim como os quilombos dos terreiros foram espaços de resistência e de luz com certeza não só para negros mas também para brancos o opó afunjá todo mundo sabe nos anos 30 com a perseguição né aos comunistas o opó afunjá né ele ele foi um lugar onde muitos comunistas né assim como o Jorge Amado e outros foram se esconder e a polícia não entrar e mais tarde esses esses intelectuais né eles passaram a dar um apoio fundamentando nos seus textos em pesquisas e livros é em função disso também que a gente vai ter essa presença do orixá da cultura yorubá muito mais viva do que os outros canoblés tá é o que a gente vai que a literatura crítica dessa presença massiva do canoblés yorubá vai chamar de nagocracia para preservar seu patrimônio cultural foi preciso sobreviver e resistir a toda sorte de perseguição as reminiscências africanas seus rituais cultos e divindades apesar das diferenças étnicas foram reunidas e organizadas numa religião o candomblé yorubá que surgiu oficialmente na Bahia nas primeiras décadas do século XIX com a chegada dos negros de origem nago antes disso a religiosidade afro-brasileira estava presente em diversas regiões mas com muita repressão e pouca visibilidade sob a égide de confrarias e irmandades de negros católicos protegidos pelo sincretismo com os santos da igreja católica no caso das irmandades tá os primeiros terreiros foram aparecendo e se firmando na igreja da marroquinha em salvador nasceu o Ilê Acheirá Antile provavelmente no início dos anos de 1800 1830 mais ou menos do qual originou o Ilê Ianaçó Oca que é conhecido como Caça Branca primeiro terreiro oficialmente registrado no Brasil há uma briga entre a Bahia e o Maranhão lembra que eu falei da mãe do riquezo disse que ela abriu um terreiro lá nessa briga eu não vou me meter mas os dois terreiros tanto no Maranhão tanto em São Luís quanto na Bahia são do século XIX desse importante terreiro saíram ou seja primeiro foi a Casa Branca depois da Casa Branca por questões de discordância né um grupo sai e funda o canto do ar da cérebro da cérebro mãe menininha e também o opó afunjá de mãe menininha de mãe aninha e mãe senhora basicamente durante um longo tempo essas três principais vamos dizer pilares do canoblé foram né as três principais casas mais famosas da Bahia de onde originaram várias outras casas por exemplo aqui conta-se que a primeira casa de canoblé nasce nos anos 70 se não me falha a memória né e é ligada ao pai Bel que hoje ainda existe com seu filho né que assume a casa é o pai Shell e aí vem outros e não sei se é ligado agora não sei se ele funda aqui né não sei se é ligado é ligado uma dessas três casas lá de Salvador entretanto também fruto desse processo o terreiro do Alaketo de mãe Olga do Alaketo e a casa de Oxumaré de mãe Cotinha de Uar também são casas centenárias fundamentais na história de resistência e luta do canoblé há também as casas Jeje né o Bogum e a linhagem ligada a Cacunda de Ayá que a gente vai ver quando falar do Jeje canoblé e identidade a vida urbana nas grandes metrópoles tem cada vez mais conduzido a uma generalizada crise de identidade as pessoas crescem em um contexto de múltiplas influências culturais entre grupos e tribos que se expressam cada um a seu modo roupas cabelos músicas espaços públicos formam um mosaico quase infinito de possibilidades um dos grandes desafios da juventude é o enquadramento a algum dos muitos estilos que os rodeiam o canoblé é sem dúvida uma tradição que vai muito além de mais uma religião com seus códigos morais e éticos ele é permeado por uma extensa rede de significados e símbolos que a ancestralidade a expressão da fé a maneira de ver e interpretar o mundo a relação com o mundo espiritual e com a natureza no canoblé há diversos fatores que promovem a formação de uma identidade comum em torno de suas práticas um dos grandes fatores de formação de identidade é a ruptura com tabus culturais e sociais a afirmação étnica ou seja o reconhecimento e expressão da negritude nenhum tipo de intolerância é comum ao culto aos orixás isso também cabe a questão de gênero e sexualidade normalmente a homossexualidade não é um tabu para os canoblacistas homens que não são superiores às mulheres e nem o contrário há um mito que trabalha muito bem isso Oxalá manda os orixás masculinos vir aqui trabalhar no Aiep que é a terra e Oxum pergunta eu gostaria de ir e Oxum não minha filha não vai não deixa só eles trabalhar ah não vai não é pois tá bom pois se eu não for nada lá vai criar ser criado para criar e dar vida ela simplesmente saiu olhando como toda filha de Oxum linda maravilhosa saiu deixou os orixás masculinos voltaram rapaz lá lá no Aiep a gente planta as coisas não cresce os rios também não solifera aí Oxalá disse ah já sei Oxum vem cá minha filha eu tava brincando vai lá ajude eles senão quando Oxum desceu tudo floriu não existe ninguém melhor do que ninguém homem mulher no canoblet não se tem isso tem os conflitos tem mas isso não existe do mesmo modo em que há restrições para mulheres há também para homens dentro do ritual não existe nenhum tipo de restrição ou coordenação a relacionamento afetivo entre pessoas do mesmo sexo nem mesmo a maneira como as pessoas se comportam se vestem e se expressam de acordo com seu gênio no caso no caso das roupas dependendo do espaço do terreiro há umas certas proibições mas andar no terreiro com determinadas não existe não tem esse problema você aceita como você é no canoblet a questão do conservadorismo como forma de tradicionalidade e resistência quando se fala de conservadorismo se fala de conservar uma tradição agora a tradição não naquela perspectiva como eu falo essencialista por exemplo dentro da cultura tradicional africana a questão da família do grupo no canoblet ninguém faz nada só se faz as coisas em grupo de duas a três pessoas ninguém faz um trabalho para ir sozinho ou para o outro echar sozinho o coletivo no caso dos anciões há o respeito ao mais velho seja ancião ou seja a questão da de ser mais velho no aprendizado porque também você pode ser é filho de ser uma pessoa nova mas com espírito velho pode ter 18 anos e ser filho de Oxalufan eu tenho um filho pequeno que ele é de Oxalufan a subjetividade dele é de um velho às vezes a gente vê isso uma pessoa bem novinha parece um velho e a questão dos mitos estão ali presentes aquilo que eu já falei lá atrás dos itans é uma presença disso e aí ninguém entra num terreiro que passa pelo mais velho e não não estabelece um respeito e de abença eu vou passando rápido por causa do tempo né estou olhando aqui e aí nós temos esse essa postagem aí que é uma representação da criação do mundo da cosmovisão de mundo da criação do mundo né de Oxalá criando a terra e nós abrimos com a origem falando sobre isso nesse desenho também nessa pintura temos um outro mito há uma festa que Xangô faz e aí Xangô não convidou há uma festa não há uma festa no Mourum e o Mourum ele tinha vergonha de ir para a festa e aí o senhor e aí o que que foi feito o Mourum disse não você vai para a festa pegou o Marior as palhas fez uma roupa e colocou nele e aí ele ficava lá no cantinho né todo mundo dançando conversando e Yansan chegou próximo dele e disse vem cá rapaz vamos dançar não 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 quero não vamos dançar aí ele acabou indo e se empolgou com a dança de Yansan é a senhora dos ventos né balançou os braços e as palhas subiram ele não tinha uma perdida no corpo e quando viram ele né como a gente está vendo aqui as orixás femininas as Yabás viram que por baixo da palha do mistério há um homem muito bonito então a gente pode ver aqui as duas crianças que é Ibex né nós podemos ver Yansan Omolu Oxalá Nanã Oxagian e Xangô lá no canto Ogum também e Oxós o panteão africano ou seja né na verdade são 12 a gente podia alencar Exu Ogum Oxós e Omolu Oxum é Yansan Xangô Oxagian Ewa Iemanjá Nanã e Oxalá Oxalufan E aqui queridas e queridos agradeço a todas todos e todos e abro e deixo esse tempo essa meia hora para a gente conversar tirar dúvidas e debater e debater é com vocês agora espero que tenham gostado ótimo professor muito obrigado por todo por toda a exposição por todas as questões trazidas levantadas que nos provocam a pensar refletir e a gente agora abre para esse momento do debate nós temos o chat que vocês podem escrever a questão o comentário como também vocês podem ligar o microfone e fazer a fala está aberto esse momento e ter a mãozinha você levanta a mão e se inscreve para a gente organizar os blocos eu quero fazer uma outra pergunta é mais no sentido dos orixás a gente consegue saber o nosso orixás pelo jogo dos busos não é isso? é queria que você falasse um pouco mais sobre isso e uma pessoa ela tem dois orixás ela tem um orixá da cabeça ela pode ter até três orixás como que é esse um pouco esse processo é mais uma curiosidade depois a gente fala fala de outra verticaliza né tem uma dúvida aqui na minha cabeça hum tô ligado tô ligado então perfeito perfeito agora veja bem Silvio isso vai depender de casa pra casa de nação pra nação entendeu por exemplo vai ter nação que que é sai no jogo lá o pai de santo diz diz se você tem o né que a gente chama de eledar juntó tá mas a maioria a maioria das pessoas no jogo quer saber o orixá de cabeça que é o eledar é o chamado eledar e aí no jogo do búzio né também entra porque o candomblé é uma religião iniciática né ninguém que não é do candomblé fica no candomblé tá eu já vi várias pessoas querendo entrar à força e não é de lá né e não fica agora quem é de alguma forma a ancestralidade vai te levar lá tem um caso por exemplo ela fale essa mulher faleceu acho que uns 3 3 ou 4 anos atrás ela era mulher do embaixador francês ela foi no rio o embaixador veio aqui né esse francês e foram visitar um terreiro de candomblé ela é francesa quando ia manjar começou a dançar a mulher começou a pular começou a fechar o zói caiu no chão bolou e aí o orixá pegou ela e ela nunca mais voltou pra casa para a França ela virou uma mãe de santo existe um documentário no youtube sobre ela ou então você pode botar no google mãe de santo francesa aí tá lá eu uma vez quando eu tava no meu mestrado eu fui pesquisar no arquivo nacional eu cruzei com ela perto do 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 arquivo nacional então assim em grande maioria quem são as pessoas que jogam o buzo o o filho de santo né é e aquela e aquela pessoa que acredita né que como é que eu posso falar na minha na minha mente a palavra né aquela pessoa que tá sempre procura o pai de santo e quer saber o seu primeiro santo né ou também quer procurar o pai de santo pra fazer algum trabalho pra ajudar na vida né se proteger entende o segundo santo muitas vezes não tem tanta importância o que determina a sua vida é o primeiro então o mais importante é esse eu sou de xangô né eu sei o meu segundo e eu sei o meu terceiro não sei porque foi me revelado o meu terceiro mas foi me revelado já do meu irmão de santo não foi revelado o meu terceiro ele só sabe o segundo dele não sei qual é essa esse mistério entendeu mas o que que o meu pai diz ele diz o seguinte olha deixa o seu segundo lá o que importa é o primeiro xung você já você já viu ficar falando de xung eu disse não pois é eu sou de o bum é o bum que está à frente comigo o outro o segundo pode ajudar mas o que segura o babado todo é o primeiro é o dono do seu ori da sua cabeça tô ligado a você viu mas alguma pergunta boa noite tem alguém pra falar ou posso falar Gislane ou tem alguma pergunta já aí temos Gislane e você Antônia é que na hora que o professor tá falando é assim a gente fica ouvindo acho que eu tenho que assistir essa aula umas duas ou três vezes porque são muitas informações é sempre muito boa ouvir o Hilário porque ele fala assim com amor além de falar das suas pesquisas da sua vivência ele mostra assim uma verdade um amor na pesquisa né e eu lembrei de uma vez que eu tava em aula na faculdade de história e tinha um professor falando das religiões de matriz africana e um colega do lado disse a gente são tudo satanás esses macumbeiros então eu olhei assim pra ele e ele católico eu sou católica ele católico ele é um carismático né então eu fiquei assim é muita ignorância né então assim eu sou católica sou de família tradicionalmente católica sou catequista mas eu sempre faço questão de falar da violência que foi a religião que a sofreu não só a religião mas a todos os negros que vieram para o Brasil né que os indígenas não vieram escravos foram escravizados e aí toda a violência em cima delas na religião tanto nas religiões de matriz africana quanto as religiões indígenas eu queria saber do idário se mudou muita coisa de lá pra cá ou se ainda hoje eles continuam enfrentando todo esse preconceito as religiões de matriz africana como é que é se praticar essa religião de matriz africana no Brasil se existe alguns estados mais preconceituosos do que outros como é que é essa relação com as outras religiões porque eu ainda vejo esse muito muito preconceito pronto Hilario é muito próximo da Antônia também eu estou hoje aqui mas como ouvinte porque eu estou com uma dor de cabeça muito grande estava aqui não assistindo mas estava escutando mas mesmo assim a gente eu trago um relato muito parecido de Antônia que essa construção a combinação de enxergar o sagrado como tu falou o sagrado africano ela se perdura até hoje ela vai passando e eu para mim na minha visão quase nada mudou pouco que se mudou apesar de sermos um país laico e aí eu lembro que no outro ano acho que em 2019 eu estava dando aula e a gente chega nessa parte que fala sobre religiões africanas de matriz africana e eu tinha um aluno eu tenho um aluno que ele é evangélico e mal eu comecei dar aula esse menino se benzeu e eu tinha a grande maioria católica os outros e ao longo que eu ia dando essa aula eu conversando mostrando para eles lá com slide e tal e esses meninos se benzeiam se benzeiam e eu disse meus filhos por que isso então assim e a partir daí a gente veio e aí surgiu uma pergunta que eu também respondi de forma do que eu sabia no momento mas eu gostaria que tu e lá reforçasse também por que macumba né de uma árvore que faz um instrumento que se tocava etc e tal mas eu gostaria que você reforçasse o por que chamar de macumba né e além de demonizar por que macumba e é muito isso e outra questão que eu vi quando tu falou sobre a benção que é cultural o que é a benção o pai a mãe o avô a benção ela é de cultura africana era essas questões olha vamos lá né vamos vamos começar de você até a Antônio a minha formação de militância foi dentro da igreja minha família a minha família de uma parte era católica eu começo a militar dentro da teologia da liberdade dentro da igreja da piedade aqui em Fortaleza pastorado de juventude EPJNP e aí eu entro no movimento negro né quando eu entro no movimento negro eu começo a fazer viagens para os encontros e começo a me envolver com a cultura negra e aí ao me envolver com a cultura negra eu fui levado pela ancestralidade a esse mundo do mistério né a primeira vez que eu joguei os busos foi lá em São Luís São Luís do Maranhão então quando a ancestralidade ela ela quer lhe buscar ela vai lhe buscar você vai ao invés de você pegar a mesejana na Guanambi dá a volta aí você para que é mais bonito que lá é assim que as coisas acontecem então dito isso né porque eu fiz essa essa questão primeiro para para colocar seguinte concordando com com vocês diz lá as coisas não mudaram e na atual conjuntura com um fascista no poder incentivando a violência ao ódio aos diferentes aí que as coisas pioraram mesmo porque uma uma o papel da igreja católica no século 19 e início do século 20 hoje é é feito pelos evangélicos né por alguns evangélicos no Rio de Janeiro principalmente que eles fazem uma aliança com traficantes que se converte e passam a expulsar dos morros os pais e mães de santos quebrar e a matar mesmo e muitos eles tentam matar então o negócio é muito complicado né com essa história de teologia da prosperidade muitos pastores enriquecem tem televisão e atuam mesmo porque eles não eles crescem em cima do demônio né e o demônio ele precisa materializar esse demônio nessa religião de matriz africana como já disse lá atrás no caso da macumba né a macumba realmente isso é uma árvore e e e essa árvore é tirada a madeira pra fazer o instrumento e isso é uma coisa mais carioca tá então se utilizou esse termo macumba né de uma forma pejorativa né e nada mais do que uma forma de um racismo religioso e aí o que nós temos que fazer é desconstruir isso porque eu lembro uma vez em sala de aula também comigo né eu tava em sala de aula e um aluno veio discutir comigo aí ele olhou pra mim você é macumbeiro eu digo que você é cristão aí ele ficou olhando pra mim eu disse tu tá pensando que tu tá me agredindo eu vou dizer pra tu macumba é esse instrumento aqui é o meu celular você tá sendo ignorante eu digo a você que você tem que estudar e aí fui fui desconstruindo essa visão né então é a gente tem um problema africano quando você é tipo assim quando você trabalha o seu interior o que vem de fora não pode lhe atingir então nós temos que retirar do nosso da nossa subjetividade esse aspecto cultural que o racismo né introjetou na gente através desse vamos utilizar assim dessa memória coletiva marcada pelo conservadorismo sobre essa religiosidade eu lembro a primeira vez que eu fui a um terreiro de um que foi umbanda foi a convite de um de um aluna que a aluna ela era umbandista gente eu morria de medo eu morria de medo quando o o o o o tiriria né me chamou pra roda e eu começava a rir né e ele começou a falar coisas da minha vida que eu jamais imaginava que ele sabia aí eu comecei a brincar né que era uma forma de tentar me controlar mal tava com medo feito o cara se batendo começou a incorporar eu nunca tinha visto aquilo porque a questão da gente é a questão da racionalidade não acreditar nesse mundo sobrenatural e aí é é ele me ele me falou e hoje eu entendo ele me deu um presente a gente vai se ver novamente aonde é que eu fui parar né fui parar dentro da religião então é isso eu acho que eu respondi respondi a Antônia continua Antônia agora nós temos que aprender mesmo que eu não seja eu acho que nós temos que ler e aprender a respeitação a a fé do outro eu lembro também né pra ouvir as perguntas eu acredito no ecumenismo sabe eu não acredito que existe o sincretismo entre religiões afros e a religião católica o cristão porque nessa questão de uma tal de missa afro a estrutura é a missa o que há é apenas retirar alguns elementos que nem são do candomblé mas são por exemplo do samba que é o atabaco lá presente e fala alguns nomes que eu posso falar na poesia o ecumenismo né aconteceu a única vez que eu vi eu sei que existe mas a única vez que eu vi foi um evento que teve aqui na casa de Alencar e resolveram no final fazer um ecumenismo aí eu disse pra começar se vai ser se vai ter mãe de santo vamos começar fazendo um padê pra Exu aí o padre olhou pra mim e disse sim não é ecumenismo né então a contribuição da minha religião é vamos abrir os caminhos para o senhor dos caminhos então tem que fazer um outro pra Exu aí o senhor reza a mãe de santo reza o pastor reza e assim foi feito pra mim as contribuições dos diferentes tem que se encaixar de alguma forma e é isso ótimo professor a gente tem duas pessoas com a mão levantada põe a Lucélia três na verdade Fátima Cristina Maia e sim não eu já falei eu já falei já falou eu baixei minha mozinha ó tranquilo então Fátima Cristina Maia e depois só pra dizer que valeu a resposta triste pela resposta não ser boa ainda então boa noite eu sou Cristina eu sou branca eu estou falando de Brasília embora que meus tios me chamam de preta de negra porque eu sou mais mais morena é assim que pode chamar uma branca de cabelo preto mas é acho muito interessante e parabenizo o professor Lário pelas reflexões que trouxe à noite né eu sou católica e embora não tão praticante mas é quando a Gislay traz essa questão dessa não cultura essa quando você traz professor Lário a questão do racismo que eu acho que é isso é o racismo que se tem com uma religião porque eu não vejo isso com outras religiões né eu vejo exatamente com a matriz africana e essa questão de demonizar ah porque é isso porque é coisa sobrenatural isso foi desde sempre né tanto é que os colonizadores não quiseram só apropriar do corpo mas da mente do conhecimento né e como isso foi uma prática de resistência e aí eu gostaria dentro dessa linha de de pensamento para trazer também essa reflexão sobre a resistência que os 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 escravizados tinham porque eles tinham também eu não sei quando que isso aconteceu porque eu não conheço por isso que eu vou perguntar e se eu fizer essa pergunta não clara me perdoe porque eu também não conheço mas a gente vê assim oferendas né e diziam que era uma forma dos negros fugitivos terem uma forma de poder comer uma farofa um frango beber alguma coisa e aí eu gostaria que o senhor trouxesse um pouquinho disso se é possível né obrigada a gente pode fazer a gente faz um bloco professor já já são ouve pode ser aí a gente faz um bloco e fecha pode ser pode então a gente tem o Brasil Silma e Inácio com a mão levantada Silma e Inácio Ah e temos comentários só aproveitar para para colocar uma pergunta também da Cláudia Amália só para colocar bem rápido que como o professor pode também estar aí acompanhando muitos elogios e agradecimentos ao professor a Damiana Alves coloca parabéns professor linda aula gratidão pela noite enegrecida de sabedoria coloca excelente professor Hilário o Brasil traz coloca sempre que sempre que possam sempre que possam ter rir de um banda de um amigo colocou que leva os alunos Cláudia Amália pergunta sou professora do ensino fundamental 2 e percebo essa demonização das religiões das religiões matriz africana até dentro da escola como entra aí pergunta como fazer essa conscientização aos alunos e a própria comunidade escolar e aí algumas pessoas colocaram também que nunca foram a um terreiro mas pregam respeitar a diversidade a gente passa agora fazendo essa da pergunta aqui do chat a gente vai para Silma Inácio e aí a gente encerra com o professor é nesse campo das resistências assim você trouxe a questão dos vodus eu acho que eu gostaria assim de conhecer um pouco mais quer dizer o Haiti foi o primeiro país negro a se libertar mas como que os vodus eles vão sendo construídos nesse espaço da resistência assim eu confesso que eu não sei porque inclusive você vai ter os níveis né de de perseguição os níveis de racismo né por exemplo o Maranhão acho que o ponto dessa história do poder eu lembro muito assim na minha infância né dessa história do Maranhão do Codó no Maranhão esse nome assim Codó do Maranhão era assim o lugar mais perigoso mais assustador que poderia existir era essa questão do Codó do Maranhão né e que tá eu eu creio que tá muito ligado né a essa a essa questão da matriz né lá da que da religião deles e nessas formas né de aproximação de resistência né assim você tem você falou né lá da igreja lá da Bahia né aquela missa que eles fazem né é algo assim realmente muito impressionante né quando eles levam os atabaques né quando eles dentro da igreja né construíram eu não sei como você faz como que análise você faz desse que tem também um pouco essa história meu né do turismo assim meu que tá na Bahia na terça-feira é tá né na igreja do Rosário dos Pretos assim é meio que algo que tá muito na cidade como é que você vê essas né essas aproximações esse 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 sincretismo mas essa questão das múltiplas resistências e os vodus né na trajetória do povo haitiano e como que isso chega no Maranhão como que isso é é visto no espaço né do Maranhão Inácio Opa boa noite gente sou Inácio estou aqui no ciclo no assentamento Barra do Leme município de Pentecoste somos aqui um grupo eu, a Ivana Sandino Maria e eu queria falar um pouquinho assim da o que me atrai esse assunto das religiões assim é de origem africana como o professor Hilário estava falando assim as suas origens iniciais assim no movimento na PJMP eu tenho um pouco de passagem nós somos também dessa origem dessa época temos um pouco essa passagem pela PJMP embora a minha passagem foi rápida eu era mais da experiência de uma experiência lá na Paraíba eu sou paraibano da experiência lá do José Maria Pires era um bispo negro arcebispo negro inclusive inclusive era chamado Dom Pelé conheci ele era muito ligado também eu participei de muitas palestras de algumas palestras dele e esses assuntos já me atraiam eu já estava bem interessado inclusive conheci mais profundamente eu fui da experiência dele que era o centro de formação missionária que ele criou lá na Paraíba lá nas regiões ali dos brejos participei de alguns estágios mesmo no Pernambuco como também no Avaziado lá em Areia naquelas regiões mas depois eu saí fui saí inclusive da assim do contexto da religião passei um tempo em organizações de de orientação materialista tal marxista depois voltando quer dizer idas e vindas o materialismo dialético então a gente e depois a gente vai passando a gente acha que está bem firme bem posto assim do outro lado que a gente não não vai mais querer não tem mais perigo de entrar nem pensar em religião depois a gente vai quebrando as postas como você está falando também que participou de uma para resistir você não achava que estava forte estava tendo seu autocontrolo da mesma forma como a gente volta a ouvir o que você está colocando inclusive a origem do mundo né quer dizer ver como se tem que existir o direito para cada cada religião cada povo cada orientação ter o direito de explicar muito lindo que eu me fascinava com a origem que você apresentou aí né e eu queria ver como a gente sabe é é de autoria sua essa pesquisa esse trabalho e como a gente pode ter acesso realmente a a esse material posso começar a responder né então eu vou começar a responder Inácio eu eu esse material ele foi você pode encontrá-lo na internet existem vários livros sobre esse assunto né eu fui pegando eu fui montando é a a minha apresentação em parte também eu vivo isso entendeu eu sou de Candomblé e aí eu me preocupo com a questão de fazer com que as pessoas que estão escutando né elas acompanhem então grande parte é a partir de experiências de pesquisas e de vivência né mas o assunto ele tá muito muito é só colocar no Google e até ver vídeos sobre a temática é a pergunta da Silma né é essa questão da vivência dos moduns é como a dos orixás naqueles determinados no caso do Haiti tá a é como basicamente aqui no caso dos orixás se apropriavam né eles eles vieram de uma determinada região da do que eles cultuavam né e era naturalmente eles 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 pediam ajuda ao mundo ao mundo espiritual aos seus antepassados aos seus aos seus eh suas divindades né como um católico faz né só que no caso da cultura africana vocês pela sua cultura e pela sua fé você presencia isso quando quando o o o voodoo né ele ele a energia vem e ela se materializa no corpo de alguém que recebe né e aí assim a experiência cultural desse dessas pessoas em conhecer folhas né e a própria fé no orixá porque tem muitas situações por exemplo conta-se a história que não sei se era no Paulo Fonjá né ou um terreno na Bahia que a polícia constantemente batia lá e um dia a mãe de santo resolveu fazer um feitiço na porta que ela ia fazer o candomblé e ela disse que ia fazer e ninguém ia atrapalhar e ela fez um feitiço na porta a polícia rodou 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 se perdeu e encontrou o terreiro então essas coisas essas coisas acontecem agora eu digo que acontece porque eu vejo e vivo aí entra a questão da fé como quando um católogo e um cristão igual a dia assim né ele fala da santíssima trindade que um ao mesmo tempo é três eu não vou eu geralmente para os meus alunos eu não discuto fé eu discuto religião então aí eu acredito que as religiosidades as religiões elas estão dentro do mundo e são sociais muitas vezes tanto o pastor como o padre santo como o padre eles estão inseridos dentro da sociedade e refletem um pouco uma ideologia né dito isso a pergunta que foi feita para mim né nos comentários e como trabalhar isso em sala de aula é complicado principalmente na atual conjuntura por quê? porque vai envolver na atual conjuntura né que a gente vive com fake news com uma presença forte hoje dessas dessas regiões cristãs que deturpam o cristianismo né midiáticas aí que estão constantemente associando o demônio porque elas crescem em cima dele com as religiões de matriz africana e aí uma uma você uma professora quer de certa forma está agindo corretamente quer vamos dizer democratizar o ensino democratizar a fé trabalhar o respeito aí essa criança em casa chega e fala que você deu uma aula belíssima que você deu e que você falou de orixá o pai ou a mãe sendo conservadora vai imediatamente no outro dia ligar para o colégio ou vai matelar a diretora também conservadora e evangélica muitas vezes aí você vai criar um problema sério então é preciso né é preciso que haja dentro da 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 escola uma vamos dizer uma consciência nova porque eu já vi eu já vi logo no período que se iniciou a lei de 1639 aqui em Fortaleza uma formação de professores que a prefeitura fez e ela fez em quatro blocos e tinha um bloco que me chamaram porque tinha um grande problema nesse bloco qual era o problema o tema da religiosidade e tinha poucas pessoas que queriam assumir ali que não tinham coragem e aí eu fui né o problema não foi na minha turma o problema foi na turma do professor vizinho a minha uma professora pegou o texto rasgou jogou na cara do professor e começou a gritar para o professor companheiros de profissão então nós estamos mexendo numa situação né e é uma situação complicada que até hoje né infelizmente retomando a questão que a Antônia me perguntou infelizmente Antônia né ainda há pessoas que acreditam que a sua religião e o seu Deus é o único no mundo onde existem cem mil religiões você acreditar que a sua é a única que salva e que é a boa é muita arrogância então essa arrogância ela está muito presente na nossa cultura tá aí agora eu só não me lembro da pergunta da Fátima qual era alguém pode me pode me dizer aí Fátima de novo professor é sobre a resistência como os negros né vem sempre também fazendo a resistência com relação a isso principalmente quando estávamos escravizados né quando não podiam né é nesse sentido também porque só isso já esclareceu muita coisa na sua fala já que é isso né que eu vejo exatamente isso o racismo né e é o que foi incutido sempre na cabeça da gente né professor isso é fato eu vou aproveitar a Fátima e eu vou aproveitar a Fátima e vou reforçar essa vocês não tem ideia de como a religiosidade ela ela potencializa gente a primeira vez que eu joguei o que eu joguei para saber uns problemas da minha filha e aí a mãe de santo olhou para mim e disse meu orixá eu saí desse terreiro me achando eu quase eu pisava no chão porque eu estava flutuando eu sou filho de um Deus rapaz a a a a o como isso é potência dá uma potência em você né ora não é à toa que é um investimento grande para afastar os pretos e as pessoas desse espaço porque ele potencializa e potencializa mesmo quando por exemplo né você sabe que é filha de Ansan que é filha de Xangô de Ogum de Oxóssi todos os filhos de santo que conhecem esse orixá que vi que porque o orixá na verdade é você que você se encontra com você ele não baixa a cabeça para seu ninguém então é resistência e fortalecimento da identidade você se acha lindo não belíssimo é isso e aí volto para cima é isso que motivou a negrada eu acredito no meu santo eu acredito no meu vodum e você vê isso manifestado no dia a dia uma vez eu estava sendo da UFC passei fui para o supermercado e estou passando na rua duas horas da tarde sabe o clima de Fortaleza duas horas da tarde aquele calor miserável e eu andando ninguém na rua de repente apareceu um senhor no outro lado da calçada olhou para mim e aí xangou eu olhei assim e digo virgem eles falam com você no dia a dia você vê isso é o que meu pai é o que meu pai diz eu não sou servo eu sou filho de Deus menino quando ele disse isso uma vez me arrepiei todo é isso é autoestima eu não sou servo eu sou filho eu já vi você conversar com a mãe dizendo que nunca foi ela nunca foi com um curso de psicologia e um guiana quando ela fala de arquétipo ah meu filho estou lhe observando você assim 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 não é você toma cuidado com isso isso e isso ela te lê aquela velhinha que está ali só te observando ela sabe tudo uma folha como tomar um banho isso é isso é sabedoria é isso a gente daqui alguns dias tem mais é isso próximo inclusive surgiu a pergunta sobre as oferendas eu acho que eu não lembro se você pronto era a pergunta vamos terminar com as oferendas pronto essa pergunta a retada então veja bem a cada dia a gente vai aprendendo né e há essa história das oferendas que surgiu vamos dizer de um tempo para cá a partir de pesquisas históricas ela tem fundamento ela pode servir as duas coisas eu muitas vezes por exemplo fazendo dando um presente para Exu na rua aí eu ficava mordido sabe aquela coisa de gente tá entrando pô pai de santo eu tô deixando aí vem aquele cara e pega aí ele olhou pra mim e disse assim você deu Exu dá a quem ele quer então se uma pessoa tá com fome ele deu pra ela então as duas situações elas cabem nessa história elas nesse período pra alimentar quem tava fugindo e também para alimentar a energia do seu orixá de cabeça do seu vundum do seu inquis você deu ele dá quando ele não dá eu tenho um amigo meu o irmão dele tem quase todos os ossos do corpo dele quebrado porque ele pegava o frango lá no Rio de Janeiro sem permissão aí depois aconteceu uma coisa com ele bom até quando ele foi num terreiro ele quebrou o braço quebrou o costelo quebrou a perna não era pra ele comer mas outros é você tá precisando meu querido ele não precisava ele era da marinha então as duas situações eu acredito que cabe a oferenda e a comida se completam mais alguma pergunta? os orixás vamos não só a gente tá concluindo já mas assim eles têm também uma capacidade de comunicação com você né? sim sim de dizer coisas de te guiar nos caminhos né? sim sim do que é o seu orixá sim com certeza eu te avisa ele te avisa às vezes em sonhos em sonhos em sonhos às vezes por exemplo você fica atento a determinadas coisas às vezes você tá andando na rua tem um povo de rua na rua é redundante tem povo de rua na rua né? aí aquele cara que às vezes você vê assim tomou uma chega perto de você ó tá, tá, tá tal coisa aí sai aí vai pra que tu me diz isso uma vez eu briguei com meus irmãos sai ponto da vida de casa brigando com meus irmãos quando eu saio no meio da rua se uma hora da manhã passou um amigo meu cheio fique na paz vai dar tudo certo do nada ele falou isso aí eu me acalmei você tem que estar atento a algumas coisas você tem que estar ligado nos sonhos e na intuição eu senti na intuição na verdade o meu orixá de cabeça ainda não buruquei né? eu tava aqui eu tava eu tava querendo saber um pouco mas de fato é nanão mesmo assim acho que é esse lugar que conecta o céu céu e terra é nanão apesar que eu também tive o privilégio de saber o meu terceiro não sei porquê mas também sou do meu terceiro mas o meu tá de cabeça e agora é o que mais tá presente eu consigo compreender melhor algumas algumas coisas vai dar é particular olha eu falei do meu orixá mas me senti à vontade pra falar sobre isso não é tempo né? depois de tanto tempo não tem é assim é é é mais vivido isso vivido o tempo inteiro assim desse lugar mesmo não é orixá ela é vodum ela é jeje ela é jeje não é mais poderosa então ainda sei lá quando nós falarmos quando for falar sobre o jeje você vai saber mais mais então beleza então o João Salmito tinha colocado também uma questão acho que a gente pode a gente pode conversar com ela a pergunta é porque tanta repressão as religiões matrizes é porque tanta repressão as religiões de matriz de origem afro e também indígenas os dominantes tem medo é estratégia de poder porque essa crueldade histórica sim eu acabei de dizer o nome dele João Salmito Salmito eu acabei de falar Salmito eu vim eu vim assumir minha negritude me achar bonito com vinte e poucos anos o racismo ele é tão perverso com a gente rapaz quando eu entrei no candomblé quando eu me vi filho de Xangô eu me acho maravilhoso eu tenho até que controlar né eu tenho que ter que me controlar porque calma calma bebê você não é Xangô você é filho né isso dentro de uma sociedade que diz que negro é marginal né que é inferior que índia é selvagem os índios não é um jeito a religiosidade pra nós são pontos né fortes de fortalecimento da identidade e de segurança né isso o que estava conversando aqui com o Silma né eu sou levado a partir das experiências religiosas a a me perceber e a perceber ele próximo de mim e eu sou levado muitas vezes é isso uma vez eu estava andando na rua da minha casa uma figura que vela e se lá ele vem a casa de o que é né toda a vida que tu passa aqui tem um homem enorme negro andando atrás de ti isso pra mim foi maravilhoso eu sei que eu estou protegido né e eu eu passo a ouvir né é a minha intuição é ele falando toda vez que eu que eu estou num lugar que aquela sensação não vá por essa rua que eu entro na rua eu me dou mal eu aprendi que é o que são momentos são ele é ele falando no momento eu saio de casa vai trabalhar pra dar aula aí aquela voz volte volte eu digo eu vou voltar não eu peço um doido vou voltar não vou dar aula eu tenho que trabalhar eu tenho que trabalhar poxa quando eu cheguei em casa três anos da tarde o telefone tocou arrombaram a sua casa a primeira coisa que eu falei roubar levar meus livros não ainda bem que era ladrão burro né que não estava interessado em livro mas arrombaram a casa levaram o som levaram um monte de coisa era pra mim ter voltado e eu não voltei depois da terceira quarta né lapada que eu que eu levei eu agora escuto eu escuto mesmo sonho vou logo ver o que diabo é isso aqui alguma coisa que está vindo nós somos avisados nós temos essa proteção e isso é poder uma sociedade que nos tira um poder por isso tanta repressão afasta ele pra cá porque de um lado você não tem poder você é desterritorializado e é afastado da sua identidade da sua potencialidade eu tenho algumas críticas à missa afro né por exemplo na casa onde eu estou que o meu o meu orixá me levou pra salvador eu tentei ficar aqui mas o meu orixá me levou pra salvador e na casa onde eu estou o né a o meu pai sendo teu irmão padre e o e o padre que celebrava a missa lá na igreja do do Rosário padre Flóvis era ele que celebrava e hoje está no Recife jesuíta então há uma diversidade eu respeito desde que me respeite é isso o próximo encontro que a gente fizer vai ser São Canoblé de Angola e depois reje ótimo pois a gente agradece já se despede de todo mundo convidando para sábado às 14 horas a gente dar continuidade a essas excelentes reflexões boa noite e até lá boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite a todos que bem boa noite 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 na semana Santino tem celular que é o grupo inteiro boa noite pessoal boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite